E aí pessoal, mais uma julgabilidade Mutation, agora com o Artanis. Então eu já falei nos vídeos anteriores que eu não consegui fazer com a Zagara, que tem dois Mutation nessa semana, que é... Os inimigos eles ficam mais fortes, ele fica com velocidade melhorada, vida, escudo, toda vez que ele mata uma tropa minha. E dois que é o mais ferrado, que é quando tem um monstro assim que parece um caracol, um caramujo, né? Que tudo que toca ele começa a replicar, então parece um vírus mais ou menos. Então eu não sabia desse lance, né? E fui com tudo com a Zagara e vocês... Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, mas dêem uma olhada nos vídeos passados que não consegui terminar a missão, né? Então, e outra coisa também, eu realmente consegui constatar que aquele bicho lá, aquele monstro, ele replica até tropas aéreas. Eu coloquei aqui, ó, vamos usar o ataque aéreo, né? Aí vocês podem ver que o cara também já tá... já tá engessado, já sabe mais ou menos o esquema, né? Aí eu não sei, eu coloquei assim, né? Que eu... que eu... que eu falhei, né? Nas duas missões anteriores, coloquei até uma risadinha. Mas vocês sabem, né? No último vídeo, né? Que eu não tinha percebido que... Ah, eles replicam até unidades aéreas, então... Aí falei, ferrou, já era, né? Mas tem um lance, que... Ó, ó, você pode ver, ó... They can attack air to, então quer dizer que eles podem replicar até unidades aéreas. Então eu falei, mano, aí ferrou, né? Aí depois eu percebi o seguinte, Que era pra pegar, pelo menos, aquelas unidades que atacam de longe. Mas aquelas unidades, assim, bem, bem potentes. Exemplo, talvez um Tempeste da Vida, né? Ou... O Battle Cruiser, você usa aquele... como é que fala? O Yamato. Yamato Cannon, que é aquele laser de longe. Do Zerg, eu acho que poderia usar aquele... Eu esqueci o nome daquela unidade, em que... Atacava de longe uns... Vários... Vários bichinhos. Eu esqueci o nome. Mas... Pra quem sabe do que eu tô falando... É uma aranha gigante, mais ou menos. Voadora. Que fica jogando vários bichinhos, né? E ele geralmente atacava de longe. Então, eu acho que basicamente, utilizando essas tropas, talvez, acho que... Talvez, assim, dá certo. Mas no meu caso, assim, por ser Artanis, eu vou depender muito, né? Do suporte do meu colega. Tanto é que ele já sabe mais ou menos o que que ele vai fazer. Eu vi que os Reaper dele... Você sabe que o Reaper solta uma... Com alguns upgrades, ele solta os tiros com... Um monte de minas explosivas. Então, com isso aí, também, eu via que parava o monstro. Então, também, eu achei... Uma estratégia até que... Que vale a pena. Fora que essas bombas do Honey Horner também, talvez, assim, eu acho que serão, assim, bem... Efetivos para defender contra aquela unidade cabulosa, né? Aí eu vou, primeiro, assim, focar na defesa. Eu vou colocar alguns canhões para defender a nossa base. Aí eu vou tentar tirar o Tempest, pois eu acredito que com o Tempest, já que ele atira de longe, a gente não vai ter, assim, tanto problema, né? Então, deixo, pelo menos, de início, colocar alguns canhões, né? Para proteger a nossa base. E vocês podem ver que tem esse negócio que anula o meu Pylon. Então, eu vou colocar, geralmente, dois para evitar isso, dele congelar os meus canhões. Aí, no meu caso, por ser Artanis, eu posso usar aquele especial, né? Que solta cinco tiros do espaço, que é aquele CTRL-X. Porque aquele monstro em si, ele não é tão forte. Ele tem até que um hit point baixo. Então, dá para me virar com isso. Ou, no último caso, eu posso usar aquele especial do Solar, né? Então, eu posso fazer isso, mais ou menos. Aí eu coloquei Incoming, né? Que o cara está vindo. Então, vocês podem ver no minimapa, que tem um ponto de exclamação branco. Aí ele falou, I got this one. Então, quer dizer que ele vai conseguir. Ele já sabe a estratégia. Eu não sei o que ele vai fazer, mas... Vamos ver, vamos ver. Aí eu estou contando com ele, porque... Se ele falhar, aí ferrou, já era, né? Então, deixa eu colocar aqui alguns canhões para segurar a defesa. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo aqui a minha base. Então, para segurar sem ataque desses infectados, é de boa. O problema vai ser o maldito, né? Aquele monstro. Aquela lesma. É, uma lesma colorida, amarelo com vermelho, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos lá. Aí deixa eu fazer aqui um pylon, para depois fazer algumas unidades para fazer os upgrades necessários. Mais um canhão por aqui. Está vindo, está vindo. Olha lá, olha lá. Nossa, o cara jogou um satélite em cima do bicho. Então... Aí eu coloquei nice, né? Maravilha, né? Então, o cara fez... Fez bem. Eu gostei da estratégia dele. Mas tem que ver o seguinte, né? Que esse aí... É o especial mais foda do Honey Horner. Então, eu acredito que... Aí o cara também... Aí eu coloquei very effective, né? Muito bem efetiva, né? Então, já que é um dos especiais mais potentes do Honey Horner, eu acredito que o tempo do cooldown, né? Que é aquele tempo em que você não consegue utilizar o especial, seja um pouco maior, né? Então, talvez, acho que em alguns... Opa, está vindo mais um. Então, eu vou ter que ajudar ele com alguma coisa. Talvez eu use o meu canhão, o Ctrl-X, né? Então, vamos lá, ó. Então, ele falou que esse aqui ele também consegue assumir de novo, então, vou confiar nele. Qualquer coisa eu uso o canhão. Não, ele usou o especial, né? Do... Do... Sabe aquele especial do Honey Horner que... Você coloca uma área e começa a vir uma pancada de... De mísseis do espaço. Então, ele usou isso. Então, gostei dessa... Dessa estratégia. Então, talvez assim, os próximos eu vou ter que ajudar ele. Então, a gente conseguiu se virar nessas duas vezes. Aí, deixa eu destruir aqui algumas unidades aqui. Fazer alguns upgrades de arma, de ataque de defesa. E vamos assim... Bom, vou soltar alguns tiros aqui, né? Pra agilizar um pouco. Então, vou destruir essas estruturas. Pegar um pouco da parte de cima. E qualquer coisa, eu desço novamente. E chega de vir monstro, porque... Não dá, né, pô? A gente... Ainda... A gente tá com aquela tensão, né? De não ser morto. Eu acho que o cara também... Disse a mesma coisa. Oh, tá vindo monstro de novo. Caramba, velho. É... Embaçado. Bom, ele... Bom, ele tá fazendo alguma coisa lá. Eu acredito que ele usou um especial. Realmente, não sei o que ele usou. Depois eu vejo. Eu tô mais concentrado em... Em melhorar mais... A minha base, mas pelo visto, ele conseguiu... Ele conseguiu segurar. Então, beleza. Enquanto isso, eu vou focando aqui no ataque. Então, enquanto um... Prepara assim pra defesa da base. O outro vai focando na parte ofensiva. E é bom... Você destruir o máximo de estruturas assim... Bem na primeira noite, pois... Depois que você deixa os caras evoluírem... Pra você segurar, vai ser muito difícil. Aí, soltei aqui o especial do Artanis, o Solar, que faz uma... Uma limpa aqui na base inimiga. Aí, vamos lá. O que mais? Eu vou colocar algumas... Algumas tropas aqui a mais. Avançar um pouco aqui. É, acho que tá tendo... Eu não sei se vocês estão conseguindo captar, mas... Tá tendo uma banda aqui atrás que tá destruindo aqui o... O meu áudio, né? Mas... Não fiquem... Não liguem pra esse áudio. É, não dá pra fechar, pois é meu quarto aqui. Então, dá pra capturar quase todo o áudio. Então... Vocês estão percebendo... Não sei se vocês perceberam que eu tô tentando falar ao máximo... Pra tentar evitar o áudio, né? Aí, tá vindo mais um monstro lá. Talvez, acho que eu vou ter que ajudar... Ajudar lá. Vamos ver. Aí, vou descer aqui embaixo. Ai, caramba. Realmente, essas bandas aqui é complicado, né? Em pleno feriadão. É... É fogo. Aí, tá vindo lá o ataque. Eu ia voltar com as minhas tropas. Pô, e você sabe que é noite. Então... É bom voltar pra base. Mas eu não vou bem em cima, pois... Ó, o cara soltou algum especial. Ele usou aquele bombardeiro. Aí, pra completar, eu também soltei alguns tiros aqui pra... Pra ter realmente a certeza, né? Então, ele usou aquele bombardeiro dele. Um que ele posiciona o alvo e começa a vir vários... Várias bombas. Então, eu gostei da estratégia que ele utilizou. Aí, deixa eu fazer alguns canhão aqui pra tentar ajudar na defesa do meu colega. Aí, eu vi que ele também tá avançando em alguns pontos aqui. Ó, tá vindo mais um monstro. Ó, 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 ó a tensão, né? É, tensão. Aí, eu vou esperar ele aparecer. Eu solto o meu canhão. Aí, vocês podem ver. O cara, ele usou o bombardeiro. E eu usei os meus tiros, né? De canhão. Então, o legal que pelo menos, assim, é... Eu e o meu companheiro, a gente tá bem sincronizado. A gente tá conseguindo... A gente tá conseguindo coordenar bem tanto o ataque quanto o defesa. Então, eu gostei de ter jogado com esse cara. Aí, enquanto isso, eu vou fazendo algumas unidades aqui pra... Fica mais forte. Alguns tempestes. E assim, só atento... Atento no minimapa. Pra ver se tá vindo aquele... Aquele inimigo, né? Então, inimigo assim, comum é de boa. A gente consegue segurar tranquilamente. Se bem que os meus ealotes já... Já foram pro espaço, né? Mas, beleza. Então, mais uns 20 segundos, até a gente... Até vim de dia. Aí, eu coloquei um escudo emergencial pra proteger a gente. Ó, tá vindo mais um aqui. Então, deixa eu usar aqui o meu canhão. Caramba, cadê? O cara soltou um monte de minas, né? Então, eu achei interessante essa estratégia dele. Eu fiquei com medo, pois ele tinha avançado tanto assim na frente. Aí, eu falei, puta, vai dar merda. Mas, a gente conseguiu. Eu ia lá embaixo, mas aqui... Já que ele tá aqui em cima, então eu vou ajudar ele. E eu tô vendo que... Tá vindo bastante bicho, assim, dessa parte direita superior. Então, eu vou aqui soltar um especial, né? Do... Do Artanis. O especial solar. Esse especial é ser muito forte. Então, é, é do caramba, né? Fez a limpa aqui na base inimiga. Ah, o cara também gostou, né? É, Artanis. Artanis é bom. Eu gosto de jogar com o Artanis. Aí, tá vindo lá, mais um monstro lá. Então, deixa eu focar aqui o ataque nele. Aí, eu vou usar aqui o especial do tiro. Deixa eu colocar... Me posicionar aqui. Aí, eu vou soltar vários... Ai, caramba. Ai, caramba. Eu soltei aqui os tiros pra matar. Beleza. Que beleza. Aí, mais alguns Tempestes pra... Vitaminar aqui as minhas tropas. Então, a gente tá... Acho que a gente consegue finalizar essa missão, né? Pois... O... O grosso a gente conseguiu... A gente soube, assim... Utilizar a estratégia correta. Então, tá... Tá bem legal. Tá bem positivo. E aí, também não posso ficar usando assim... Ai, caramba. Não posso ficar usando direto os especiais, pois eu tenho que deixar de reserva esses canhão pra usar quando vier o ataque inimigo. Ó, já vi mais um, assim. Já tô ligado aqui, né? Aí, tá vindo mais um monstro lá. Então, deixa eu focar aqui o... O... O canhão. Tiro de canhão. Acho que lá a gente consegue lidar tranquilamente. Então, deixa eu focar aqui o tiro de canhão. Qualquer coisa tem esses minas aéreas, né? Então, vai ajudar bastante. Aí, vou soltar alguns tiros aqui. Cara... Beleza. Consegui matar. Que beleza. Que beleza. Parece que tem um vírgula que eu estou investindo. Então, tá de boas. Aí, por enquanto, tava vindo somente um monstro desses, né? Aí, depois, quase no finalzinho, vocês vão ver que começa a vir dois, três de uma vez. Então, a gente fica bem ligado nisso aí. Tem que tá bem coordenado, gente. Com a equipe, né? Aí, tem aqui uma missão secundária, que é pra matar o Virofage. Então, a gente vai matar ele. Então, deixa eu destruir aqui. Tá vindo um ataque, mas acho que meu colega foi lá lidar. Tem uma estrutura inimiga aqui embaixo. Ó, agora tá vindo dois de uma vez, né? Então, bom, vou destruir aqui. E deixa eu usar aqui o canhão. Vou botar um canhão assim, preparado. Aí, se ele aparecer, eu sento o tiro nele. Aí, a gente conseguiu matar. Aí, tá vindo outro aqui. Aí, soltei uns... Aí, ele. Meu colega usou o especial do... Do Rony Horner. Tá vindo um ataque aqui. Então, deixa eu concentrar aqui as minhas tropas pra defender a nossa base. Bom, veio aqui um negócio aí que fica vomitando uma pancada de tropas. Então, deixa eu destruir aqui. E, pra variar, eu tô sem energia pra soltar o tiro de canhão. Ah, agora já recarregou de volta. A gente conseguiu destruir. Então, deixa eu voltar aqui pra minha base, que tá vindo assim vários ataques. Eu já tenho o especial do solar preparado. Então, quando eu for atacar lá, lá na parte da esquerda superior, aí eu vou soltar o especial bem lá em cima. Aí, tá vindo de novo aqueles monstros nojentos, né? Então, deixa eu focar aqui o meu canhão. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu focar aqui o canhão. Cadê? Ah, tá vindo aí. Então, vou soltar alguns tiros aqui. Beleza. Que beleza. Ah, o outro ele conseguiu dar ponta. Beleza. Bom, então, tá bem. Tá de boa. O missão, assim, já tá quase finalizando. Aí, deixa eu avançar logo, antes que venha mais daqueles monstros aí. É embaçado. Aí, eu vou avançar só mais um pouquinho e eu solto o especial do Artanis. Aí, beleza. We burned out almost all of the infestations. Let's finish the job. Bom, tomara que... Ai, caramba, tá vindo monstro aí. Mas vocês viram que o Tempeste, ele é um tiro forte e ele ataca de longe. Então, não dá tempo do cara ficar replicando. A gente já mata assim na hora. Então, é... Esse Tempeste é bom. Realmente, acho que... Artanis foi a melhor escolha pra gente usar como... Como herói nesse mapa. Então, eu recomendo muito. Recomendo bastante o Artanis nesse mapa. Ah, é uma... Dust of New King or... Ele falou assim, coisa assim que vem do espaço ou bomba nuclear também seja bem efetiva. Então, é... Eu gostei da estratégia. Talvez eu jogue com o Honey Horner. E talvez eu tente esse mapa também com o Menski. Então, a gente tá quase aqui finalizando. Aí, eu coloquei um good game and well played, né? Bom jogo e... Ótima jogabilidade. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem desse gameplay. Deixe seu like, coment, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL